E eu, piqui. Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós estamos preparando aqui um almoço delicioso, maravilhoso. Vou mostrar aqui para vocês. Jéssica, será que o pessoal de casa conhece? A Jéssica está aqui por perto da cama, pessoal. Será que o povo conhece, Jéssica? Aqui na nossa região, muita gente conhece. E no sul também, né? É o piqui. O piqui, o fundo dele é esse aqui, ó. Certo? É bem interessante, bem bacana. Mas essa casca é grossa. Aí depois que a gente tira essa casca aqui, ó. Aí fica assim, os carocinhos. Não é? É. O piqui... Tem a casca de mal, ó. Sim, está aqui. A gente corta. É bem grossa a casca. O piqui, a gente divide a opinião, né, Jéssica? Isso. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Eu, particularmente, gosto. E eu também. Eu não gostava. Mas depois que eu falei, depois dessa, ela me ensinou a gostar. E é bom, pessoal. É muito bom. Mas nem todo mundo gosta, como eu disse. Isso aqui divide a opinião. Mas é muito bom. É um sul muito bom. E muito usado também na culinária, né, Jéssica? Sim. E o óleo dele também é utilizado para várias coisas. O óleo de piqui. É muito bom. E, para acompanhar aqui, a gente tem um peixinho aqui. Tocunaré. Vou botar aqui para o pessoal ver. Tocunarézinho, bem bacana. Vou fazer esse tocunaré fresco. E tem um peijão aqui preparado, aqui, com couro de porco e machuço, que está uma maravilha. Então, pessoal, acompanha o nosso vídeo, que vai ser muito bom. Bom, daqui a pouquinho a gente vem com esse almoço, que está quase preparado. Até daqui a pouco. Meus amigos, para quem não sabe mais ou menos como é que prepara o piqui, tu tem segredo, né, Jéssica? Aqui a gente coloca ele junto com a água e o óleo. Já no ponto, para colocar o arroz. E pronto. Na verdade, é junto com o arroz, né? Pode ter pessoas que preparam diferente, tudo bem. Mas aqui, o que eu quero dizer aqui, que é muito simples, não tem dificuldade. Você coloca ele junto com a água aqui, o óleo e tal. O básico do arroz. E logo em seguida, pode colocar o arroz, quando a água estiver servendo. Porque ele é molezinho, ele é molezinho de preparar. E aí, na medida que o arroz vai cozinhando, ele vai... Sim, ele é da mulher. Ele vai amolecendo, né, Jéssica? Ele é da mulher. Está amolecendo e também vai pondo gosto na comida. O mais importante é aquele gosto que ele coloca na comida, né? É, deixa um sabor de experiência. Bem, deixa o arroz bem escoltinho. Vocês vão ver, fica maravilhoso. Meus amigos, vamos dar o toque final aqui no feijão, para ficar muito especial. Olha só esse feijão. Ouro de porco dentro. Nossa, mas está muito cheiroso, machista. Aí eu vou colocar aqui o cheiro verdezinho. Viu? Não tem cheiro verde. Toque final aqui, que é para ficar... Especial, maravilhoso, muito bom. Mexidinho aqui, dá... Então, meus amigos, o peixinho aqui no ponto para fritar, viu? É só lembrando que esse peixe aqui é o tupunaré. Tupunaré, eu gosto muito do tupunaré, porque ele... Ele tem uma particularidade interessante, que ele... Ele não tem aquelas espinhas na carne. É como se fosse o tilápia. Para quem conhece o tilápia, que não tem aquele monte, espinhaszinho... Do mesmo jeito é o tupunaré. Por isso eu gosto muito desse peixe. Além de ser muito saboroso, né? Aí nós vamos fritar aqui com azeite de coco. O ideal, é claro, que esses peixes sejam feitos na grelha, né? Mas nem todo dia a gente pode estar fazendo na grelha. Ainda mais hoje aqui, que foi uma chuvona. Hoje amanheceu o dia chovendo aqui na nossa cidade. E choveu até ainda pouco. Um dia chuvoso. Então vamos ter que fazer aqui na gordura ele frito. No azeite. Nosso feijão aqui já está quase bom. Ouro, macho e show de bola. Uma maravilha. O arroz aqui também já está bom, viu? Aqui os piqui, olha o jeito que ele fica. Muito bom, pessoal. Para quem já conhece, sabe que piqui é muito bom. Claro, como eu disse, né? Divide opiniões. Tem pessoas que não gostam, mas... Eu, particularmente, gosto muito. Dá um sabor bem interessante, bem diferenciado na comida. E está quase pronto. Quase pronto o nosso almocinho aqui. Simples, mas delicioso. E aí, pode ter alguém que pergunte, ah, por que ele está assim, esse peixe está passado farinha? É porque é peixe fresco. Quando a gente vai fazer o peixe fresco, se a gente não passar ou a farinha, essa farinha nossa, a farinha branca, ou mesmo a massa de milho, tem gente que coloca massa de milho. Se a gente não colocar, corre um sério risco de grudar na frigideira e não desgruda de jeito nenhum. Vai fazer uma bagaceira doida. Então, aí, tem que colocar essa farinhazinha quando se tratar de peixe fresco. Então, é isso aí. Então, meus amigos, nossa comida está pronta. A dona Jéssica já está se servindo. Eu estou nos panela. A Jéssica não tinha aparecido ainda, né? Pois é. Eu estava ali por trás da câmera, né? Estava cuidando do Heitor. Do Heitor também. E a luta ficou quase toda aqui para mim, mas ela deu uma ajuda boa também. Agora, aproveitando agora que ele dormiu, né? Para a gente fazer aquele almoçozinho. Muito bom. Olha aí, comida maravilhosa, pessoal. Aqui é fã. Essa Jéssica aqui é fã de pique, viu? Ah, é? Eu gosto. Eu troco pela carne. Muito bom. Vou fazer aqui também o meu agora, nesse momento. Então, meus amigos, essa é a parte melhor, né? Vamos almoçar, né, Jéssica? Com certeza. Já está meio dia. E vamos lá, vamos cuidar. Vou fazer aqui. O interessante aqui, pessoal, é como a gente come pique. Vou mostrar para vocês já já. Vocês vão descobrir até como a melhor forma de comer pique. Eu sou muito fã de feijão. O Samuel disse, se não tiver feijão na comida, não sustenta. Aqui, pessoal, uma xixizinha. Aqui tem um couro de leitão. Tem uns pedacinhos de toicinho. Pois, meus amigos, esse é o nosso almoçozinho simples de hoje, né, Jéssica? Aqui é um almoço simples e rápido de fazer. Aqui, ó, os peixinhos fritos. Que maravilha que ficou. Aqui a gente tem uma saladinha também simples de tomate com alface e pepino. Saladazinha simples também. E aqui, o mais importante está aqui na nossa receita aqui, ó. Que é o piqui. O mais xixi, que não pode faltar. Esse courozinho de porco aqui é uma maravilha. E é show de bola. Essa é uma comidazinha simples, rápida de fazer. E para quem gosta, é muito bom, né, Jéssica? Isso, um suquinho aqui também. Eu ia preparar uma limonada, mas não deu certo. Porque nós estamos aqui num período chuvoso. E a limonada cai bem nesse período, né, Jéssica? Com certeza. Vitamina C, que é importantíssimo, pessoal. Então, meus amigos, como eu estava dizendo, a gente ia preparar aqui uma limonadazinha, mas não deu certo. Vou ver que um ingrediente me previste aqui de última hora. Então, mas porque é muito importante a limonada nesse período, né? Hoje amanheceu o dia chovendo aqui, né, Jéssica? Oi. Está chovendo muito na nossa região. Desde de manhã, mas eu não quero ter mais um bom pra gente. E a limonada é importantíssima pela questão da vitamina C, do fortalecimento da imunidade, que é o mais importante. Com certeza. Nós estamos num período de gripe, pandemia, o mais importante é estar com a imunidade alta sempre. Mas esse aqui também é um suco, suco natural e muito bom. De goiá, também? De goiá. É muito bom também. É também, muito bom. E esse é o nosso almoço de hoje, pessoal. Não é, dona Jéssica? Não, não é? Muito bom. Deixa eu experimentar outro aqui pra vocês verem. E, Jéssica, agora eu quero que você ensinem o pessoal como é que come o piqui. Eu não sei como é que vocês comem na região de vocês, mas aqui a gente só rapa essa carnezinha aqui. Está muito bom. Jéssica, a gente tem que mostrar na prática. Pessoal aqui, ó. Viu? Isso. Não dá pra ver lá, não, ó. Você é a ripa aí, Jéssica. Eu pego aqui e vai passar na colher. Ó. Aí, só isso aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Isso aqui que a gente chama que é a polpazinha, que é a carne, né? Pra nós é a carne do piqui. Tem uma certa, dá um certo trabalho, né? Então, a gente não, aqui, tem que se preparar pra melar os dedos mesmo, que não tem jeito. É. Não é? Pra poder raspar aqui, não tem como não pegar. Você tem que pegar nele aqui e filme. Às vezes acontece até de escorregar, mas é o jeito. É assim que a gente faz. Eu ainda não vejo outra forma diferente. Se vocês comem de uma forma diferente, né? Comenta aí, acho que é pra gente ficar sabendo, né? Eu queria aproveitar aqui também, pessoal, pra estar mandando aqui um abraço pra dona Ivoneide. Ivoneide na Maraíra, Paraíba, né? Paraíba. Aproveitar também pra parabenizar o nosso amigo Chico Museu pelos 12 anos de canal no YouTube. Meus parabéns, meu amigo, são 12 anos de muitas histórias contadas, de muitos sonhos realizados. E é muito bom, muito interessante o trabalho dele. E ele é merecedor. É merecedor de tudo que ele alcançou, dos 1.400 rumo a 2 milhões de inscritos. Com certeza, que logo, logo vai chegar. Com certeza, ele ajudou muito a gente, continua ajudando. E é isso aí, é parceria. Parceria que a plataforma tem espaço pra todos. Com certeza, é que nem coração de mãe, né? Também aproveitar pra agradecer aqui a todos pelos 40 mil inscritos do canal Meu, Interior, Minha Vida. Os tão sonhados. E também rumo aos 100 mil. Fé em Deus. A nossa meta pra esse ano. Com fé em Deus, contamos com vocês. Pra quem não for inscrito no nosso canal, vá lá, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. E é isso aí. Eu quero agradecer a todos mesmo, a todos os nossos inscritos que comentam nossos vídeos. Muito obrigado de coração. Jéssica, mande um abraço pro pessoal. Só mandar aquele abraço, né? A todos os inscritos. E continue lá, né? Sempre fortalecendo o nosso canal com o seu like, o seu comentário. Compartilhando também os nossos vídeos. Vídeo das crocheteiras? Muito em breve. Muito em breve, né? Com certeza. E muito em breve, vídeo com Dona Maria Sorridente, costurando na maquinazinha dela que ela ganhou. Maravilhosa, pessoal. Muito boa. Muito boa a máquina dela. A Toninha já mandou uma foto dela pra mim, costurando. Ela já pegou as mães da máquina, pessoal. E aí a gente vai mostrar em primeira mão aí pra vocês logo, logo. Exatamente. Muito em breve, vídeo com Dona Maria. Dona Maria é sucesso, é show de bola, é só alegria com ela. Não tem tempo ruim, né? Verdade, né? Pois é isso aí, meus amigos. Agradecer aqui a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. É o nosso almoço simples de hoje, mostrando aqui pra vocês. E é isso aí. Pra quem não é inscrito ainda no nosso canal, vá lá, deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.